Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como que eu faço as minhas unhas em casa, então não sai daí! Gente, desde novinha que eu faço as minhas unhas sozinha em casa, então por isso eu decidi compartilhar com vocês tudo que eu faço, como eu faço, passo a passo, pra ajudar você que quer tentar fazer as unhas em casa também. Então bora lá começar e vamos pro primeiro passo! A primeira coisa que eu gosto de fazer é lixar as minhas unhas, eu gosto dela do formato quadradinho, então eu deixo a lixa assim retinha e ela fica no formato quadradinho, mas você pode lixar do formato que você quiser, que você achar melhor. O passo é aplicar um creminho amolecedor de cutículas, eu uso esse aqui da Gradal, que é super baratinho, então eu passo ele nas minhas cutículas pra ajudar a amolecer e também a hidratar. Terceiro passo, eu coloco minhas unhas dentro de um potinho com água morna, pra acelerar o processo de amolecimento das cutículas. E o quarto passo é empurrar as cutículas com uma espátula, e eu gosto dessas espátulas aqui de aço inoxidável, eu acho, se eu não me engano. E ela empurra super bem, tem que tomar cuidado pra não machucar a raiz da unha, tá gente? Então empurra com cuidado, que ela vai já descolar, vai ficar direitinho. O passo é remover as cutículas com alicate, eu gosto também dos alicates de aço, tá? Inoxidável. Além de ele poder esterilizar, eu acho ele muito mais duradouro, ele dura bastante, apesar do meu ter quebrado, mas ele tá dando pra usar. Ele é muito bom, então vai... eu gosto de começar a tirar dos cantinhos, sabe? Eu começo dos cantinhos e vou pro meio, e dá super certo, e tem que tomar cuidado pra não arrancar nenhum bife, tá? Então vai tirando com cuidado. Se eu tirar das cutículas, eu gosto de hidratar minha mão, então eu uso o creminho da Gradal. Esse creminho aqui, ele é pra mãos, unhas e cutículas, e ele tem vitamina E, extrato de calêndula, óleo de semente de uva e ureia. Então ele é muito bom, e rende bastante, gente, ele dura uma eternidade. Ele tem 100 gramas, então você vai usando de pouquinho assim, ele dura muito, e é super baratinho. Vocês encontram ele facilmente em farmácias e perfumarias. E aí já tá das mãos, vamos começar, né, o passo da pintura. A gente vai começar passando uma base fortalecedora, tá, embaixo do esmalte. Então antes de aplicar o esmalte, você passa uma base fortalecedora. Tem vários tipos de base, mas se você não tiver uma base fortalecedora, você pode fazer a sua. Você pode pegar uma base normal que você tiver em casa, e colocar um dente de alho bem picadinho, e 5 cravos da Índia. Essa dica eu aprendi com uma amiga minha. O passo é aplicar o esmalte, que é a parte mais legal, a parte que eu mais gosto. E eu gosto de aplicar duas camadas, que é pra ficar com a cobertura bem bonita. O novo passo é limpar o excesso, né, que ficou de esmalte com palito. Hoje em dia tem aquelas fitas que você passa, né, que depois é só arrancar e tá tudo certo. Mas eu gosto de limpar do jeito tradicional, colocando algodãozinho, molhando no removedor de esmalte e passando. Eu limpo do jeito tradicional mesmo. E o décimo e último passo é secar as unhas. Então vocês podem aplicar um extra brilho, que ajuda aí na secagem. Tem também óleo secante, tem aqueles sprays, né, que você passa e ajuda a secar. E se você não tiver nada disso, faz que nem eu. Pega um potinho com água e gelo e mergulha lá dentro, que vai te ajudar a secar. Essa dica é ótima. E aí, gente, espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas e aproveitem todas elas. Não esquece de deixar bastante like pra mim se você gostou desse vídeo. E se inscrever aqui no canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!